Casemiro, eu trago um alerta aí, principalmente para quem faz a travessia Salvador-Mar Grande todos os dias e depende aí do sistema Ferribote. Isso porque a partir de amanhã será realizado um serviço na rampa de acesso, né? Esse serviço, ele deve seguir até o próximo sábado, né? Começa no dia 16, vai até o dia 20. É um serviço necessário, até porque a gente já falou diversas vezes aqui na TV Aratu sobre as falhas, né? No momento do desembarque dos passageiros, inclusive na última semana, no dia 9, na última terça-feira, teve uma situação dessas com o Ferri Pinheiro. Ele demorou ali para conseguir atracar, uma dificuldade muito grande. Os passageiros demoraram uma hora aí para conseguir descer, então a gente sabe que é de fato um serviço necessário que vai ser realizado uma obra aí no valor de cerca de 13 milhões de reais. Mas a gente sabe também que por causa desse serviço vai afetar aí a rotina dos passageiros. Então, quem precisa fazer essa travessia com o Ferribote, a orientação é quem puder migrar para as lanchinhas, né? Porque aí vai ter uma facilidade maior, os horários das lanchinhas permanecem os mesmos. Já no Ferri, o horário que antes era as viagens a cada uma hora, elas vão sair a cada duas horas. Apenas três embarcações vão estar disponíveis, a Maria Bethânia, Pinheiro e Rio Paraguaçu. Então, as saídas aí a partir das 5 da manhã, tanto do terminal de São Joaquim aqui em Salvador, quanto lá do terminal de Bom Despacho. Mas com essas saídas aí a cada duas horas, o que pode acabar atrapalhando um pouco a rotina de quem já está acostumado com a viagem a cada uma hora. Outra dica é dar uma olhada no filômetro no site da Internacional Travessias, que é responsável aí pelo sistema Ferribote. Dá uma olhada como é que está a fila, se vale a pena ir pelo Ferri ou pelas lanchinhas. Essa situação, ela vai durar aí esse período, né? A partir de amanhã, terça-feira e segue até o próximo sábado, o dia em que essa obra deve ser finalizada. Casemiro. Muito obrigado, Lorena. Como sempre, né? Infelizmente, o passageiro do sistema Ferribote enfrenta uma série de problemas. Esse sistema tem que ser desencantado. É impressionante como quem usa... Olha que embarcação, hein? Olha o Ananel como é que está. Uma carcaça ambulante, pelo amor de Deus. Olha para isso. Eu não entendo. É um serviço que é pago. O povo paga para usar isto aí. Isto aí. E não é novidade. Infelizmente, não faz nenhum tipo de melhoria. Pelo contrário, já mostramos várias vezes aqui, na TV Aratu, a situação desse sistema marcado por imagens degradantes, sanitários imundos, baratas, que tomam conta das embarcações para vergonha nossa. E muitos turistas que vêm se deparam com isso e ficam impressionados e, em função disso, não voltam mais. Obrigado. Obrigado.